Quinhentos. E eu, verdade, eu, zero gameplays que aqui nos fala, streamer um verdadeiro rei da concentração. Fez eu bater, que foi o que bateu na bunda do carro de trás, que bateu na minha bunda, que bateu na bunda, que eu bati na bunda do da frente. Aí, o que eu tô falando mesmo? Mano, o cara esqueceu. A turma vai se reunir no dia 1º de abril, às 8 da noite, com transmissão no canal de todos os participantes. Temos atrasado, estamos atrasado. Ativar o modo streaming na hashtag, no Twitter, no bagulho, em toda a rede social. Ativar a hashtag modo streaming e cola lá com a gente pra acompanhar a torcida.